A gente tem uma pergunta, você tem comido muito nas últimas semanas, principalmente durante a noite, quando as temperaturas estão mais baixas? Olha, eu confesso que chutei o balde, estou comendo bastante, e saiba que nós não estamos sozinhos. E uma pesquisa indica que durante o inverno as pessoas ingerem pelo menos 200 calorias a mais do que em tempos mais quentes. Veja os cuidados que você deve tomar para que a alimentação não traga prejuízos à saúde nesta época do ano. Basta o clima esfriar para os pratos quentes e as guloseimas parecerem mais atrativas. Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que as pessoas consomem cerca de 200 calorias a mais por dia a partir do outono. Apesar do inverno não ser tão frio na região de Arasatuba, muita gente já começou a buscar alimentos mais calóricos. Neste estabelecimento comercial, a movimentação costuma crescer de 20% a 30% nesta época do ano. Mas é preciso tomar cuidado com o exagero. Além do ganho de peso, uma alimentação rica em gordura e açúcar pode trazer graves prejuízos à saúde. O quilo aumenta bastante também o consumo, os doces principalmente e o caldo que principalmente aumenta também. Os pãezinhos, os pedidos de salgado, o consumo é bem maior. No inverno a gente abusa mais um pouquinho. Eu sinto mais fome. Eu gosto de uma sopa, alguma coisa com mais caloria também. E pão, acho que é sempre uma boa opção. Mas é preciso tomar cuidado com o exagero. Além do ganho de peso, uma alimentação rica em gordura e açúcar pode trazer graves prejuízos à saúde. A alimentação inadequada também traz problemas ao nosso sistema digestivo, como refluxo, gastroesofágico, gastrite, úlceras, alterações do trânsito intestinal, gordura que vai se acumulando no fígado, a pessoa fica mais lenta no dia a dia, fica mais desanimada, o humor também cai. A principal dica é buscar uma rotina mais saudável, com uma alimentação equilibrada, boa hidratação e prática de exercícios físicos. O grande vilão alimentar, vamos dizer assim, em relação ao peso corporal é a gordura. Uma grama de gordura nós temos 13 quilocalorias, enquanto que uma grama de proteína ou de carboidrato nós temos apenas 4 quilocalorias. Então realmente a gordura ela se mostra aí como o principal ameaçador ao peso. E a gente tem que evitar mesmo tudo que é gorduroso. E a maioria das pessoas tem esse hábito, né? Estava conversando com os meninos aqui do estúdio, o Dodô e o Marquinhos, os dois confessaram que não tem jeito. Acaba comendo um pouco mais aquela carninha com uma capa de gordura, infelizmente faz muito mal pro coração, mas não tem como abandonar, eles garantiram que no frio não tem jeito, não conseguem escapar.